Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Nia! Esse videozinho é bem diferente, tá bom? É mais um desafio e agora é o desafio dos mil reais. Mil reais, mano! E basicamente eu tinha que jogar, normalmente jogar, e não deixar ninguém ser enganchado. Só que fazer isso seria impossível. Então eu precisaria chamar meu time pra gente tratar da horrores e conseguir fazer com que ninguém fosse enganchado, mano. Então eu chamei meu time, foi inacreditável a partida, tá muito, muito boa de assistir. E espero que vocês gostem, mano. Queria agradecer também ao meu time, tá bom? Que sem eles isso seria quase impossível. Então, obrigado aí, Sun, Health, Luquinha. Vocês são incríveis, mano. Valeu pela ajuda aí. Foi absurdo. E, mano, valeu pela amizade de vocês. Vocês são incríveis, mano. Tamo juntos demais. Valeuzão, velho. Então é isso, gente. Eu vou ficar mais nervoso se eu ver que é um killer ruim, cara. Porque se eu cair pra esse killer, eu nunca mais vou abrir live, velho. Eu juro, velho. Não dá. Eu nunca mais abro. Eu confio em vocês. Obrigado, Rafael. Obrigado, mano. Bora. Imagina, é o Trapper, aí o cara coloca o Trapper. Puta, se for o Trapper, caralho. Não fale esse nome no loading, cara. Ah, é o Trapper. Não fale esse nome, velho. Mano, eu vou... Cara, se for... Não, nossa. Ai, meu Deus. Qual que é o killer? Não sei de abatoar, hein, velho. Não sei de abatoar, velho. E zee, velho. Bora, bora. É muito bom, ele tem Corrupt. É, velho, fudeu, mano. Se for um killer, tipo, com muitas horas, fudeu. Ah, relaxa, relaxa. É Spirit. Ah, Pedro, só é Spirit. Ah, meu Deus, é Spirit. Tá bom, velho. A gente tá no meio, a gente tá no meio, a gente tá no meio, a gente tá no meio. Tudo bem, tudo bem. Ela tá no encalço da minha e da calça daqui, velho. Ah, mano, é Spirit, não tem ninguém, já eram pipas. Nossa, ela tá com skin, ela tá com skin, ela tá com... Ela tá com skin, fudeu, velho. Não tem como a gente ganhar essa, é impossível, mano. A gente vai amassar esse moleque. Já deu esse sonado aqui, já, velho. Ela vai vir em mim, ela vai vir em mim, ela vai vir em mim. É uma certeza, certeza, mano. Meu Deus! Ela foi em você? Tá em mim. Ah, como é que ela não me viu aqui? Eu sou o maior verde. Mano, se a gente fizer esses dois geradores aqui, a gente ganha, velho. Tô no jeito mesmo. Não, a gente foge nessa questão do gancho, não muda muita coisa, né. Great skill checker. Ela tá usando o poder, ela tá usando o poder. Morrer. Perfeito, eu vou ler. Se eu ouvir 1% do barulho... Olha, eu saí, velho. Ok. Ela tá comigo. Hoje em dia, a check já tá 50%, vai dar. Aqui, ela tá comigo, ela tá comigo. Só não dá o primeiro hit pra ela, gente. Tá suave. Ela tá comigo. Ela parou, eu morri. Bora, dá ali atrás, né. Tô vivo, tô vivo. Ela errou, ela errou, ela errou. Só adivinha, ela tá voltando no girador que acabou aí agora. Larga, larga. Vai embora, vai embora o Luquinha, vai embora o Luquinha. Ai, meu Deus! Ela foi pro GD. Ela passou pra mim, passou pra mim, passou pra mim. Perdeu o geral, perdeu o geral. Perdeu o geral, perdeu o geral. Bora, 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 bora. Tô no girador aqui. Tô na minha, tá na minha, tá na minha. Tô na minha, tá na minha. Ele vai no GD aqui, velho. Tá, beleza. Mano, se for maluca, ele tem muito no ED, velho. Tem muito no ED? Caiu, 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 caiu. Caiu o quê? O corrupt. O cara desfilou já, velho. Caiu aqui, velho. Ó, eu já tô fazendo um G aqui, velho. Também tô, velho. Também tô. Eu tô acabando o girador aqui no meio, mano. Perfeito, velho. Ela tá usando o poder lá pro meio do mapa, velho. Morri. Ai, que susto, porra. Sabia que ela ia dar double back, velho. Que eu sabia, tava escrito, velho. Meu Deus, velho. Tá nervoso sozinho, né? Eu tenho uma pinta na cara do top, cê tem uma pinta na cara. Eu tô indo pra quem tá dentro de uma jogodinha, velho. Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Meu Deus! No ED vai ficar muito triste, velho. Acabou. Acho que não. Mano, no ED é for the people e sou guard, velho. Mano... Ela tá dando moca, senão. Ela tá dando moca. Eu tô aqui na... Tá ligado? Tá, eu tô fazendo gerador aqui do lado de vocês. Eu tô terminando um aqui, velho. Tá terminando, Lutoba? Tô terminando um, velho. Cê tá mentindo. Nossa senhora, eu vou jogar na tua cara, moleque. Cê tá mentindo. Isso aí, se você puder dropar a pallet aqui vazada aqui seria interessante, velho. Me escondi, me escondi. Tática de guerra. Tática de guerra. Tática de guerra. Lutoba, você não acabou ainda, gerador. Caraca, mano. Eu falei isso justamente pra você acabar. Morri. Voltei... Voltei pro gen... Eu vou tomar hit. Eu vou tomar hit, que eu tô numa... Meu Deus, tá. Tá, ela bateu antes. Vou seguir o sol, tá? 50%, 50% no gerador já aqui, velho. Se você cair, eu tenho um sol guard pro equipo, velho. Tá. Eu tô indo pra jangodim, velho. Eu morri, velho. Tá não, velho. Tá não. Muito safe. Mano, vocês querem parar pra procurar o sol, velho. A gente pode, tipo, todo mundo... Ai, não, 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 não. Vou tomar, vou tomar. Tomei, 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 tomei. Eu dropei muito safe, velho. Não. Ele não tem... Eu não tô de insta. Eu vou... Eu vou bombar o gen, mano. É mais safe. Porque ele tá machucado. Caraca, ok, 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 ok. Não add, não add. Ela tá presa, ela tá presa igual. Ela ficou presa. Calma. Tá agora. Tô abrindo o gen, onde foi acabado aqui. Tá, 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 tá. Ai, meu Deus. Mano, por que tu não abre essa porta logo, velho? Abrindo a porta, abrindo a porta, abrindo a porta. Ah! Vai dar. Vou utilizar, vou utilizar, vou utilizar. Vai, 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 vai. Isso. NÃO. Por que? Isso. O que é isso? 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 Não! O que você fez? Eu fui tancar hit pra vocês correr Tren! Tancar hit Sou guard, sou guard For the people nele Eu tenho a break Eu tenho a break Tô na polish Vai 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 Dá pra vocês abrirem o portão Abre o portão que eu saio no break Abre o portão que eu saio no break Tá aberto Ela tá com muito medo Abre Meu Deus Mentira que ela tá em você Me curei Me curei Me curei Bora 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 Meu Deus Caralho Meu amigo Mano eu só pulei pra dar emoção Caralho Caralho Essa build é muito forte O rank que ela era Ela não era rank baixo Ela era rank 2 Caralho Caralho Essa foi incrível Não tem como Meu Deus Meu Deus Caralho 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 Eu muito fui pular a palestra pra tancar o hit pra vocês Tomei catch velho Isso foi desesperador mano Caralho 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 mano ele já doou 500 reais velho Meu Deus Eu tomei um cagasse Caralho 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 Eu amo vocês Um abraaaaaaço Um abraço